Música Salve, salve, Geografia da Paraíba! Está começando mais um vídeo no nosso canal, dessa vez um quadro muito especial, que é o Visita Geopb. A convite da PBTUR, viemos até Matinhas para participar da abertura da Rota Cultural e Turística mais charmosa do Brasil, que é a Rota Cultural Caminhos do Frio. E você que está aí do outro lado vai conhecer mais um pouquinho desse lindo município, junto com a gente, no Geografia da Paraíba. E aí, simbora? Música Pessoal, em 2024, a Rota Cultural Caminhos do Frio, aqui no Brejo de Paraibano, faz homenagem ao movimento armorial, criado pelo mestre paraibano, o saudoso Ariano Suassuna. Na década de 1970, visando criar uma arte própria que processe a nossa identidade, na dança, no teatro, na música, enfim. E Ariano Suassuna foi o grande idealizador desse movimento, que representa e significa tanto para a gente, para nós que somos paraibanos, nordestinos e que está sendo homenageado agora na Rota Cultural Caminhos do Frio, principalmente neste período tão especial em que a gente comemora cinco décadas do movimento armorial, criado pelo nosso saudoso paraibano Ariano Suassuna. O município de Matinhas, ele está localizado na região imediata de Capina Grande. De acordo com o Censo Demográfico do IBGE para o ano de 2022, o município contava com uma população de 4.571 habitantes distribuídos por uma área maior que 37 quilômetros quadrados. Sem dúvidas, Matinhas é um município lindo aqui da Paraíba, localizado na região turística do Brejo Paraibano, que chama muita atenção. O município, que tem a sua totalidade de agricultores, uma área rural extensa, se destaca pela produção da laranja, principalmente pela tangerina. E aqui no Caminhos do Frio, em Matinhas, você vai encontrar tangerina por todo canto, por toda parte. Olha, tangerina tem com força. De acordo com o Censo Agro do IBGE no ano de 2017, o município de Matinhas é o maior produtor de tangerina aqui da Paraíba e está entre um dos maiores, entre os dez maiores produtores de laranja do estado da Paraíba e entre um dos maiores do país também. Então, durante o Caminhos do Frio, aqui no município de Matinhas, você vai encontrar laranja com força, como a tangerina. Eu mesmo já estou pegado aqui. Eu sou apaixonado por tangerina. O pessoal já está saindo daqui de bolsa cheia mesmo. Porque tem, tem por todo canto. É uma coisa linda. Isso é massa demais. Mas eu estou tentando descascar aqui porque eu quero pegar um bagzinho desse para chupar. O que, olha? Ixi, Maria, e o cheiro? Para quem enjoa, isso aqui é uma receita agora. Para quem enjoa, que anda de carro e enjoa, tem que andar com a tangerina sempre na bolsa, porque quando começa a enjoar, dá uma cheiradinha. Eita! Olha quem chegou, pegou no flaga. Meu amor, galera. Tem que respeitar. E para finalizar essa tomada, eu vou chupar a laranja. Porque quando a gente está participando desses momentos, desses eventos assim, a gente, graças a Deus, nós temos muitos amigos. E a gente sempre para com eles para conversar, para falar, enfim. E aí, nesse meio tempo em que a tomada parou para eu conversar com o José Nildo, que é um grande amigo da gente, secretário de turismo lá de Dom Inês, que a gente ama demais. Lembra que ainda tinha agora, ó. Acabou. Eu vou provar, né? Tem que respeitar. Simbora, Gabriel. Olá, me chamo Wilker Muniz e estou secretário de Cultura e Turismo aqui de Matinhas, Terra da Laranja. Matinhas recebe nesta segunda-feira a Rota Cultural e Turística Caminhos do Frio. E com muita alegria, a gente preparou uma programação recheada de oficinas, atrações musicais, artistas da terra, também muita gastronomia, turismo de aventura, né? E também, no final de semana, nós teremos, por exemplo, encontro de carros antigos, também teremos shows com Valdones e também Banda Encantos. Então, a gente convida você para vir curtir o que há de melhor na Terra da Laranja durante o Caminhos do Frio 2024. Eu acredito que, em 2024, capricharam mais na programação, capricharam mais na decoração, capricharam mais nas atividades que acontecem durante toda a semana. E, de areia para cá, a gente percebe que houve um aumento, inclusive, em inovação. Porque em pilões, semana passada, a gente teve um festival gastronômico que não teve o ano passado. Isso faz com que o paraibano possa, sabendo da pluralidade de atrativos culturais, históricos, que cada cidade tem, acaba indo em busca exatamente dessas novidades que esse ano o Caminho do Frio tem apresentado. A gente sempre espera que, durante todas as semanas, o público não só das cidades, mas também de outras regiões turísticas do Estado, possam também estar visitando. Hoje, o Brejo Paraibano tem aproximadamente 19 destinos turísticos que estão inseridos no mapa nacional do turismo. O Brejo Paraibano é modelo nacional que a gente tem levado para todos os estados do Brasil como um quesito de sucesso, modelo de governança. Então, a gente acredita muito que, quando a gente consegue observar governo, terceiro setor, a própria IGR, que é muito organizada também do Brejo e é modelo nacional, e também as prefeituras se unem em torno de um projeto, o resultado é muito positivo. Eu, particularmente, acredito muito nessa pauta, acredito muito na governança, acredito muito nos projetos que são construídos coletivamente, colaborativamente, e essa é a força dos destinos. Porque quando a gente pega os destinos isoladamente, sem pensar na região turística, eles perdem força. Mas acho que a grande energia do Caminho do Frio é a união. Isso é muito raro de se ver no Brasil. Pessoal, caminhando pela abertura da Rota Cultural Caminho do Frio aqui em Matinhas, na área gastronômica, eu encontro nada mais, nada menos, por quê? Ó, vamos lá. Nós estamos em Matinhas, terra da laranja, como eu já falei para vocês, e a gente chega nas bolícias de laranja da Lúcia, que é essa mulher aqui maravilhosa, dona Lúcia. Tudo bem, dona Lúcia? Tudo bem. Graças a Deus. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para o nosso público, porque o que me chamou a atenção foi, nós estamos na terra da laranja, e a senhora faz todas essas delícias da laranja. Como é que surgiu essa ideia? Ah, surgiu com a Rota Cultural, né, que dá uma valorização, uma valorizada na questão da laranja, né, e isso é um produto aqui da terra, fazer tudo com laranja. Faz o quê? Tem que dar aqui? Aqui tem bolo de cenoura com laranja, bolo simples de tangerina, outro, mais um bolo de tangerina, aí temos as geleias, tem a geleia de tangerina, temos a compota da casquinha da tangerina, a casquinha da tangerina também, e também temos aqui o doce de abóbora com laranja, também temos o pudim da laranja, e também temos o licor que está guardadinho ali, ainda não foi colocado na mesa. Muito bem, ó, pessoal, isso é muito massa, por quê? Ela pegou a laranja, que é tão comum aqui em Matinhas, terra da laranja, e trouxe pra cá, pra Rota Cultural Caminho do Frio, e não só muito pra cá. Você pode encontrar lá durante todo dia, só entrar em contato. Só entrar em contato, uma encomenda a gente faz. Uma coisa boa, e eu tenho certeza que é uma delícia. Obrigadão, viu? Obrigado. Aí, garoto! Olha, a gente está aqui, nas delícias de laranja da Lúcia, e a gente vai agora degustar um pudim, um pudim, o pudim, pudim de laranja. Sibeli, já está aqui com o seu bom bolo de laranja, aprovado, uma verdadeira delícia, e agora eu vou no pudim. Você está aqui do lado, gente, eu não consigo falar a palavra pudim, mas está certo, está pudim? Vamos lá! Menino do céu! Olha, ele é feito de laranja, com leite condensado. Vamos ver. Não, não, não. Não, não. Não leva ovo. Não leva ovo, Nuno. Nossa Senhora! Minha Santa Eudoxia, que negócio bom! Nota, nota. Nota! Ei! É ponto verdade o negócio! Não, 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 não. E toda experiência que se preze tem uma boa culinária. E aqui em Matinhas, durante a nossa visita, a abertura do Caminhos do Frio com a Pebetô, o nosso jantar vai ser no Sítio Joaco, no Bar do Peixe. Olha, uma verdadeira delícia. E você que está aí em casa, vai ficar só admirando. Está a galera todinha aqui atrás para saborear junto com a gente, mas eu estou doidinho com vontade de pegar essa mesa aqui já e já levar diretamente lá para Engar. E você que está aí do outro lado, quando estiver aqui por Matinhas, não deixe de passar no Bar do Peixe. No lugar, o cheiro que eu estou sentindo aqui, olha, vocês não têm noção. Vamos embora? Bora, pessoal! Você que está aí do outro lado, aqui, olha, estou aqui em Matinhas, zona rural, friozinho, um prato de respeito, e a Aratê cantando aqui atrás. Não tem coisa melhor não. Bora! O meu nome é Roberto, conhecido aqui como Beto do Peixe, Matinhas. Comecei com uma barraquinha de cachaça e hoje tem um restaurante que recebe várias pessoas, clientes de outros lugares, outras cidades. E aqui, estou aqui para representar o restaurante e quem quiser aparecer aqui para conhecer, é só vir aqui que a gente está à disposição de Tensa Domingo. Aqui a gente serve galinha de capoeira, galinha matriz, peixe, o peixe é tilápia, frita e é o molho, camarão e o carro-chefe daqui do restaurante é o peixe tilápia, tanto assado como a molho. Vem aqui nos visitar, que a gente está aqui à disposição de todos os clientes e quem vem, se sentam em casa. Na Rota Cultural Caminhos do Frio, você pode aproveitar de tudo um pouco. Ela se estende por uma semana, com apresentações culturais, musicais, teatrais, valorização do artesanato, da nossa cultura, do nosso turismo, mostrando aquilo que a região do Brejo Paraibano tem de melhor, mostrando aquilo que representa tanto para o nosso estado, que é a nossa cultura, que são as nossas belezas naturais. Enfim, aqui em Matinhas, começa hoje na segunda, se estende até o próximo domingo, com oficinas, apresentações culturais, musicais, roteiros turísticos e grandes shows também. É uma banda encantos que vai estar aqui apaixonando corações no próximo sábado. Enfim, a Rota Cultural Caminhos do Frio é um grande acerto da região turística do Brejo Paraibano. E é nesse clima de festa que a gente encerra o nosso vídeo aqui em Matinhas, durante a abertura da Rota Cultural Caminhos do Frio nesse lindo município. E você que chegou até aqui, curta, comenta, compartilha, manda para todo mundo, para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho mais da Paraíba junto com a gente. E além dos documentários, andar também junto com a gente, participando de eventos, assim como a Rota Cultural Caminhos do Frio. E aí, vamos embora! E para estrear isso, estrear nada, que já comecei o vídeo. E aí, vamos embora! E aí, vamos embora!